Uma dica rápida da Loto Fácil para o concurso 2739, um jogo econômico de 15 dezenas, jogo top para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Caneta e volante da Loto Fácil na mão para copiar, leve então a lotérica, registre a aposta para poder ter validade no concurso 2739. Gostou? Me segue para mais vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, só assim você estará fortalecendo o canal Loterias de Cafácio. Gostou?